Esse é mais um modelo da nova série Performance Plus. É o GSS Plus, um modelo inspirado em outros modelos consagrados pelos maiores músicos. Ele é um modelo superior a modelos anteriores em sua construção. O tampo é em spruce, as laterais e fundos são em sapelo e, algo muito legal, cavalete escala em rosewood, com a elétrica MT3, também superior às anteriores. É um instrumento versátil, com timbre excelente, perfeito para todos os estilos musicais e com um visual muito legal e, o melhor, com um preço muito bom. Vamos ouvir o som dele? Vamos ouvir o som dele. Vamos ouvir o som dele.